Manuel de Miguel, o cangaceiro elétrico, era filho de Pedro Miguel, ele era de Poço Redondo, foi cangaceiro do bando de Lampião e teve como companheira a cangaceira Euflazina Lima, com a qual chegou a ter uma filha. Ele estava com um bando em 3 de setembro de 1937, quando ocorreu o tiroteio do Riacho da Laginha, com a volante de Zé Rufino, onde foi gravemente ferido o cangaceiro Barra Nova 2. Ele saiu levemente ferido, juntamente com os companheiros Novo Tempo e Amoroso. Elétrico foi um dos cangaceiros mortos no tiroteio de Angico, em 28 de fevereiro de 1938. Sua cabeça foi exposta com as dos demais em Piranhas e Santana do Ipanema, antes de ser enviada para Salvador, na Bahia, onde foi exposta durante muitos anos.